Procurando é Tinho, olha a tentativa vai embora, Imi Sumelo, tentativa vai lançando e vai na área, olha a tentativa, olha o, chega nos pés, olha o gol! Gol, 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 CSE, nos pés de Luiz Paulo, aquilheiro do futebol, no tricolor, aquilheiro no tricolor de Palmeiras do Zinho, Luiz Paulo, estupa verde, do Asa de Arapiraca, olha a torcida tricolor, pipando no Chuca Sampaio!